Fala, Big Geeks! Tudo bom com vocês? Galera, 2021 está acabando e claro que eu não poderia deixar de fazer a minha listinha de melhores do ano. Seja melhor TV, melhor smartphone, melhor tablet. Claro que eu vou ter que fazer alguns critérios para poder falar sobre os melhores aqui de 2021. E o principal critério que eu adotei é, vou falar apenas de produtos que eu testei aqui no Brasil Geeks. Então por isso, por exemplo, na questão de tablets, não posso citar o iPad Pro como o melhor tablet. Eu até acredito que seja, tenho certeza disso. Mas como eu não testei, então resolvi tirá-lo aqui da lista. Mas ainda assim tem opções bem interessantes aí quando se fala de tablets, até porque eu testei alguns modelos bem legais. Então o critério é esse, eu vou falar apenas de aparelhos, de produtos que eu testei aqui no Brasil Geeks. É por isso, por exemplo, que eu não vou citar o Huawei P40, que é um smartphone incrível, mas não passou nem perto aqui do Brasil Geeks. Então a ideia é essa. Para a gente deixar a lista um pouquinho mais enxuta, um pouquinho mais fácil de trabalhar, eu resolvi usar apenas produtos que passaram aqui pelo Brasil Geeks. Mas isso não impede de você deixar nos comentários qual é o seu produto preferido de acordo com a categoria. Então se você concorda, deixa aí nos comentários que você concorda com a minha opinião. Se você discorda, também deixa nos comentários e diz aí qual é o seu produto preferido de acordo com a categoria. Então deixa nos comentários para a gente continuar esse bate-papo e aproveita também, já vai deixando um like no vídeo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se bem geek você também. E eu vou começar falando de TVs. E 2021 foi um ano muito bom para TVs. Tivemos lançamentos de TVs mini-LED, tanto da LG quanto da Samsung. Também tivemos modelos QLED que não são da Samsung, são da TCL. E tivemos aí sistemas operacionais diferentes do Tizen da Samsung e do WebOS da LG. Tivemos aí o Roku TV que apareceu em modelos da TCL e também da Philco. Tivemos o Android TV que também apareceu em vários modelos. Da Sony que infelizmente saiu do mercado, mas que estava presente. Da TCL, então foi um ano muito bom para TVs. E o mais legal é que mesmo um modelo básico de TV que você pegar atualmente consegue trazer ótimas funções. Mas vou aqui falar sobre os meus preferidos. Então vou sempre falar de um modelo que eu curti e também vou citar alguma menção rosa, algum modelo que se destacou aí nesse ano. Para a gente ser um pouquinho mais justo também. E falando aqui de TVs, eu vou consultar a minha colinha para não ter erro. Mas essa é fácil. A melhor TV que passou aqui pelo Brasile Geeks em 2021 foi a LG OLED C1. Mais especificamente aqui foi o modelo 48C1. Uma TV de 48 polegadas com a tecnologia OLED, com taxa de atualização de 120 Hz. Uma TV incrível. Era a sucessora da LG C10 que também tem aqui, tenho aqui no canal. É a TV que eu uso aqui no pessoal. Mas a C1 consegue trazer mais novidades. É uma TV mais refinada, digamos assim. Apesar de que o ponto fraco dela, para mim, foi o seu sistema operacional. Eu sempre gostei bastante do WebOS, mas no caso da C1 ela ficou um pouquinho poluída. Agora ela usa a tela toda e não mais só a parte inferior da tela, como acontecia com os modelos anteriores. Mas ainda assim é uma TV incrível. No modelo de 48 polegadas dá para você usar até como monitor. Achei isso bem interessante. Então essa aqui é a TV de destaque. Mas eu quero citar também menções honrosas. E a minha menção honrosa vai ficar para a Samsung The Frame 2021. E o legal dessa TV é que a The Frame estava com preço muito bom na Black Friday. E é uma TV realmente incrível. Ela tem bordas super finas. É uma TV também pouco espessa. E você pode usar ela até como um quadro. Isso é bem legal. E algumas coisas que eu gostei nela é que ela traz a tecnologia QLED. E ela traz as conexões e o conversor de TV separado da TV. Então por isso ela é extremamente fina e o conversor fica à parte. A conexão entre o conversor e a TV é feita por um único cabo. Eu acredito que seja um cabo de fibra ótica, inclusive. Ele é bem fininho. E é uma TV realmente bem legal. E o que impressionava era justamente o seu preço. Ela estava com um valor bem interessante durante a Black Friday. Infelizmente já aumentou um pouquinho mais. Mas ainda acho que é uma ótima opção. E também quero fazer mais uma missão rosa para a QN85A. A TV Neo QLED da Samsung que utiliza a tecnologia MiniLED. E que deve ter sido, se eu não estou enganado, acho que foi a primeira TV MiniLED a chegar aqui no Brasil. Tá certo que ela não consegue bater o contraste das telas OLED. Mas ela me surpreendeu. Ela ficou o próximo, hein? Gostei bastante. É uma pena que essa TV chegou com um preço bastante caro aqui no Brasil. Mas não há como negar que é uma TV realmente incrível. Olhando aqui a minha sequência, o próximo item seria os smartphones. Mas eu vou deixar mais pra frente. Eu vou pular essa parte. Mas depois eu volto pra falar dos smartphones. Serão duas categorias. Uma de melhor smartphone geral e uma de melhor custo-benefício. E aqui eu sei que vai gerar polêmicas. Mas eu vou falar daqui a pouquinho. Agora eu vou falar do melhor gadget. Olha que legal. E eu tive algumas surpresas bem legais. Só que o melhor deles, pra mim, chegou aqui no finalzinho do ano. Nem fiz vídeo dele ainda. Estou falando do Pixel 64. Que é uma tela com pixels grandes. Ela simula uma tela de videogame de 8 bits. E ela exibe animações. Você utiliza o smartphone pra poder trocar as animações. Pra poder personalizar. Dá pra ver informações do YouTube. Quantos inscritos tem no canal. E eu sempre quis ter esse produto. Que é fabricado pela Divom. Eu queria muito. Mas ficava na dúvida se ele seria funcional. Se ele seria uma opção interessante pra mim. Só que eu recebi um modelo da ASUS. Um modelo menor. Que é o Tivo. Se eu não estou enganado. Que é da mesma empresa. A da Divom. Que é uma TVzinha também. Com som Bluetooth. Com uma qualidade bem legal. Eu gostei tanto que acabei comprando o painel Pixel 64. Que é maior. E ele é um item bem legal pra decorar o estúdio. Então por isso ele está na lista. E em breve eu devo fazer um vídeo aí sobre ele. Bom, e agora já vai ser bem polêmico. E é importante lembrar que eu estou falando apenas de produtos que eu testei. Então por isso que ele está nessa lista. Mas ele merece, tá? Ele vai perder pra um outro produto. Mas ele realmente é uma excelente opção. Que é a categoria melhor tablet. E nessa categoria o premiado foi o Galaxy Tab S7. E é óbvio que apesar de ser um excelente tablet. Ele vai perder pros iPad Pro. Principalmente por causa da questão de software. Os iPads eles acabam mandando muito melhor na questão do software. Mas isso não significa que o Galaxy Tab S7 seja ruim. Muito pelo contrário. Hoje ele é um dos melhores tablets com Android do mercado. Principalmente se você comprar a capa teclado. Aí olha, ele fica praticamente como um notebook. É um tablet incrível. Traz S-Pen. Traz tela com taxa de atualização de 120 Hz. Vem equipado com um chipset Snapdragon 865 Plus. Se eu não estou enganado. E traz 8 GB de RAM. Além de 256 GB de armazenamento. Tem um acabamento muito bonito. Com a tampa traseira e as laterais feitas em metal. Enfim, um senhor tablet. E com a capa teclado ele se torna praticamente um notebook. Realmente é uma opção bem interessante. Usando o modo DeX. Eu gostei bastante. O problema do Tab S7 é o problema de todo o tablet com Android. Que é justamente o software. A falta de aplicativos otimizados para tablet. Você até consegue fazer uma otimização da tela. No caso dos tablets da Samsung. Eles tem o modo de aplicativo em janela. Então dá para você transformar os apps em janela. E aproveitar melhor a maior área do tablet. Mas seria interessante ver aplicativos. Como editores de vídeo, por exemplo. Otimizados para funcionar em tablets Android. Com certeza deixaria esses tablets mais produtivos. Tá, e eu não vou enrolar mais vocês. Deixa eu falar logo dos smartphones. Antes que a galera fique louca. E eu vou falar de duas categorias. A primeira delas é a de melhor smartphone. Bom, entre todos os produtos que eu testei. E olha, aqui eu tenho muita opção. Porque realmente testei produtos incríveis. Como os iPhones 13. O Galaxy S21 Ultra. Tivemos aí o Moto G100 também. O Edge 20 Pro. Ou seja, tem muita opção legal. Mas o meu escolhido aqui, não tem jeito. Vai ser o Galaxy Z Flip 3. E eu acho que ele merece muito esse prêmio. Isso porque o Galaxy Z Flip 3 conseguiu quebrar barreiras esse ano. Ele está conseguindo popularizar o segmento de smartphones dobráveis. Isso porque a Samsung conseguiu trazê-lo agora com preço mais em conta. Com preço na mesma faixa de outros smartphones tops. Eu já vi o Z Flip 3 na versão de 256 GB por R$ 5.000. O que não é barato, mas está na mesma faixa de preço de outros smartphones premium do mercado. Então ele passou a ser uma opção. E eu até fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que eu vejo usando o Galaxy Z Flip 3. Então muita gente que tinha a curiosidade de testar um smartphone dobrável está fazendo isso com o Galaxy Z Flip 3. E é um smartphone lindo, poderoso, com muitas funções, com excelentes câmeras. E que só fica devendo um pouquinho na questão da bateria. Mas a Samsung trouxe outras inovações como a tela com taxa de atualização de 120 Hz. Ele está mais resistente. Traz a proteção contra a água. Então por todo o conjunto eu acredito que o Galaxy Z Flip 3 seja o melhor smartphone lançado em 2021. E como menção honrosa, deixa eu ver se eu coloquei alguém. Como menções honrosas eu coloquei o Galaxy S21 e o Galaxy S21 Ultra. E também o iPhone 13 Pro Max. Eu até poderia acrescentar o Galaxy Fold 3 e também o iPhone 13 Mini que são ótimos aparelhos. Poderia fazer uma menção honrosa também para o Edge 20 Pro que é um smartphone incrível. Então no segmento prêmio tem muita opção legal. Mas para escolher mais um como menção honrosa eu escolheria o Galaxy S21 Ultra que também está incrível. E que ainda traz câmeras muito versáteis. Melhorou bastante na bateria. Então o S21 Ultra também com certeza é um senhor smartphone. Mas não é de smartphones caros que o Brasil vive. O que a galera procura mesmo são smartphones com bom custo-benefício. E felizmente temos aqui boas opções. Olha, eu acho que não tem nem como não citar outros modelos. Mas aqui eu acho que eu vou ter que citar dois. Não tem como sair disso. Então aqui na categoria de custo-benefício. Dois aparelhos que foram lançados recentemente. E que oferecem um ótimo custo-benefício. São o Galaxy M52 5G e o Galaxy M62. Mas para não ficar em cima do muro. A minha escolha vai para o Galaxy M52 5G. E por quê? Primeiro que ele já está pronto para a Z de 5G. Tanto ele quanto o M62 podem atualmente ser encontrados na faixa de R$ 1.600. Ele não chega a ser extremamente barato. Mas traz um bom custo-benefício por tudo que oferece. Eu acredito que vale muito a pena apostar nele nessa faixa de preço. Custando R$ 1.600. Tanto que esse aparelho traz o chipset Snapdragon 778G 5G. E os concorrentes que trazem esse mesmo chipset costumam custar bem mais caro. Pelo menos R$ 2.400 e para cima. Tem modelos que custam até R$ 3.000. Então por todo esse conjunto. Eu acredito que o M52 5G vale muito a pena. Ele ainda traz uma tela Super AMOLED de 6,7 polegadas. Com taxa de atualização de 120 Hz. A bateria, apesar de ter perdido em capacidade para o seu antecessor, o M51. Ainda tem uma boa capacidade de 5.000 mAh. Então é um conjunto muito bom. E claro que eu também não posso deixar de citar o M62. Que se destaca pela sua bateria de 7.000 mAh. Tem um ótimo conjunto de câmeras também. Vem com chipset com uma performance melhor em jogos do que o M52 5G. Ele traz o Exynos 9825. E a dúvida é realmente escolher entre esses dois aparelhos. O M52 5G ou o M62. Mas todos os dois são ótimas opções. E nessa área do custo-benefício. Eu também queria fazer mais uma menção rosa. No caso, para o Poco X3 Pro. Que basicamente é o Poco X3 NFC, mas turbinado. Com um chipset Snapdragon 860. Então quem quer um aparelho com bateria grande. Com uma ótima tela. Apesar de ser um display LCD IPS. Ele tem resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz. Além de uma qualidade excelente. Vem também com um ótimo conjunto de câmeras. É um aparelho muito bom. E que ainda conta com a performance campeã do Snapdragon 860. Então para quem quer um smartphone com ótimo custo-benefício. E que ainda mande muito bem jogos. Temos aí também o Poco X3 Pro. E agora falando de fone de ouvido. Esse é um segmento também bastante complicado de avaliar. Até porque em 2021 tivemos muitas opções excelentes. Foi o ano do cancelamento de ruído. A gente já consegue encontrar até em modelos mais baratos. A maioria dos fones que eu testei aqui no Brasile Geeks. A grande maioria todos eles são muito bons. E vai trazer uma ótima experiência de áudio. Traz um cancelamento de ruído bastante bom. Tem a opção de controle por toques também. Mas como tem que escolher um. Eu vou fazer aqui a minha escolha. A minha escolha vai para o Galaxy Buds Pro. Que além de trazer o cancelamento de ruído. O modo ambiente que permite você ouvir o áudio externo. Sem precisar tirar os fones. Mas esses recursos todos eles tem. Mas o que é legal do Galaxy Buds Pro. O primeiro é que através do software você pode configurar para ajustar o volume. Diretamente no fone de ouvido. Então você pode clicar e segurar para aumentar ou diminuir o volume. E dá para você alterar a posição desses botões através do software. Outra função legal é o suporte ao Dolby Atmos. O fone traz esse suporte. E que oferece uma qualidade superior de áudio. E por fim temos o áudio 360. Quando você está assistindo um vídeo com esse tipo de áudio. Com áudio compatível. Quando você vai movendo a cabeça. Você percebe o movimento do áudio. Um recurso também bem interessante. Não vai fazer toda a diferença do mundo. Não é aquele recurso essencial. Mas acaba sendo um diferencial em relação a outros fones de ouvido. E eu quero deixar aqui como menções honrosas. O Pamu Z1. Que é um fone de ouvido TWS bastante barato. E ainda assim muito bom. Ele consegue fazer um cancelamento de ruído de 35 decibéis. Então ele consegue reduzir bastante o áudio externo. Tem o controle por toques. Então gostei muito do Pamu Z1. E também quero destacar o Galaxy Buds 2. Que é até mais barato do que o Galaxy Buds Pro. Não traz suporte ao Dolby Atmos nem ao som 360. Mas conta com cancelamento de ruído. E um fone bastante confortável de usar. Então fica a dica também do Galaxy Buds 2. E agora falando de smartwatch. E aqui o negócio ficou difícil. A princípio eu estava fechado aqui com o Galaxy Watch 4. E o Galaxy Watch 4 Classic. Acredito que a Samsung mandou muito bem em trocar o Tizen pelo Wear OS do Google. O sistema melhorou muito em responsividade. Ganhou também mais suporte a aplicativos. Por exemplo, um recurso que eu acho muito legal. É que quando você abre o Google Maps no smartphone. E vai usar a navegação. Ele automaticamente já manda para o smartwatch. Você consegue acessar o aplicativo do Google Maps diretamente no smartwatch. Até sem precisar do smartphone. Se você estiver conectado a uma rede Wi-Fi por exemplo. E a interface está bastante suave. Ele ganhou mais suporte a aplicativos. Então, olha. Se o Galaxy Watch 3 já era muito bom. No 4 e no 4 Classic melhorou bastante. Mas eu finalmente pude testar por mais tempo um Apple Watch. No caso, o Apple Watch Series 7. E realmente é um smartwatch incrível. O problema do Apple Watch Series 7 é que você precisa de um iPhone para poder aproveitar os recursos. Para poder utilizar o smartwatch. Assim como você também vai precisar de um smartphone Android para usar o Galaxy Watch 4 e o Watch 4 Classic. Na verdade tem que ser até um smartphone Samsung para você poder aproveitar todos os recursos. Mas confesso para vocês que o Apple Watch Series 7 me encantou. É um smartwatch incrível que traz uma integração excelente com os smartphones da Apple. Então, eu acho que eu vou ter que escolher mesmo o Apple Watch Series 7. O problema de todos esses smartwatches é que todos eles trazem baterias que deixam bastante a desejar. No caso do Watch 4 e o Watch 4 Classic, a bateria dura no máximo um dia e meio. Enquanto que no Apple Watch Series 7 costuma durar apenas um dia. Mas qualquer que seja a sua escolha, exceto pela questão da bateria, são excelentes smartwatches. Bom galera, então essa aqui foi a minha listinha. Essas foram as minhas escolhas de melhores de 2021. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo. E como eu falei para vocês, se vocês concordam, deixem aqui nos comentários dizendo que vocês concordam com a minha lista. E se vocês discordam, deixem aí nos comentários também dizendo qual que é o produto. Seja a TV, smartwatch, fone de ouvido, smartphone. Digam quais são os seus preferidos aqui nos comentários para a gente continuar esse bate-papo. E não esqueça, hein? Deixa o like, ó, concordando ou discordando. Deixa o like no vídeo para ajudar o canal do Brasilia Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E torne-se o Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!